A delegação do Internacional já está em Tarija, na Bolívia, onde enfrenta nesta terça-feira o Real Tomaiapo pela Copa Sul-Americana. A altitude de 1.800 metros tem impactos quase irrelevantes na partida. E com isso, o técnico Eduardo Cudê deverá mandar a campo um time quase titular contra os bolivianos. A gente fala também a respeito do sorteio da Copa Sul-Americana, que não definiu os adversários do Internacional em uma possível próxima fase da competição. Falaremos também a respeito do mercado de transferências, que começa a esquentar. Vitão tem forte sondagem do futebol espanhol. E Bustos começa a ter um embrólio para a sua renovação contratual, tendo em vista a confirmação por parte do staff do atleta de que o Villarreal da Espanha quer um jogador e não quer pagar nada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 3 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Atupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu ainda em Itu, no Otto Hotel, antes do embarque Colorado para a cidade de Tariha, na Bolívia, onde nesta terça-feira o Inter enfrenta o Real Tomaiapo pela Copa Sul-Americana. A chegada em Tariha já aconteceu, a delegação já está na cidade boliviana e tem alguns desfalques na lista de relacionados, algumas situações interessantes da gente observar na lista de relacionados. Por exemplo, o Arangues. O Arangues ficou fora desta viagem, seguiu em Itu, para um trabalho de controle de carga, de acordo com o Internacional. E com isso está fora da partida contra o Real Tomaiapo. Além do Arangues, o Wanderson também é desfalque. Se esperava a possibilidade do Wanderson retornar à equipe na partida contra o Tomaiapo, não vai acontecer. Ele ainda está na fase final, de acordo com o Internacional, do tratamento da lesão que ele teve no tornozelo. Com isso, alguns outros jogadores ganharam oportunidades, como, por exemplo, o goleiro Cauã. O Cauã é um goleiro da base do Internacional, o Cauã Jesus, e que vai ser pela primeira vez relacionado para a equipe profissional do Internacional. Ele era o goleiro titular do time Sub-20, mas não jogou a copinha Sub-20 em função de uma lesão no dedo da mão esquerda. Quando ele se curou dessa lesão, ele já automaticamente subiu para o time principal para ser hoje o quarto goleiro do Internacional. E na ausência do Sérgio Rocher, ele vira o terceiro. E aí, já viajou para a Bolívia na sua primeira experiência como jogador relacionado da equipe principal. O Cauã Jesus vai ser o terceiro goleiro. E o goleiro titular deverá ser o Fabrício. E sobre o Fabrício, eu gravei um vídeo na tarde desta segunda-feira, falando sobre o porquê que o Kudê e a Comissão Técnica do Internacional escolheram este jogador para ser o titular na ausência de Sérgio Rocher. E eu dou alguns detalhes de bastidor sobre a passagem do Fabrício aqui por Porto Alegre. É só clicar para assistir, tá? Provável time do Inter, então. Fabrício no gol, a defesa de Bustos, Vitão, Mercado ou Fernando e René na lateral esquerda. O meio-campo de Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício e Wesley. Na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. Esse é um provável time do Inter para encarar a equipe do Real Tomaiapo nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, tá? Avançando na pauta, então. A gente teve... A gente deu aqui a escalação do Inter para esse jogo. E o jogo é a 1.800 metros de altitude na cidade de Tarija. E é importante a gente explicar que tipo de impacto tem a altitude no jogo dessa terça-feira. E os impactos, eles são quase irrelevantes. Mas não são irrelevantes. O que os estudiosos dizem a respeito de altitude, tá? Que a partir de 1.500 metros de altitude, é possível que alguém sinta algum tipo de sintoma da altitude. Como uma falta de ar, algum tipo de dificuldade. Mas se sentir é muito pouco. É quase irrelevante. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte é 800 metros do nível do mar. Então, é um pouco menos da metade do que é a Tarija. Então, 1.800 é quase irrelevante. Mas pode ter algum tipo de impacto. Em relação à velocidade da bola, por exemplo, impacto nenhum. Então, mesmo que seja em uma altitude de 1.800 metros, não assusta essa altitude de Tarija ao Internacional. Porque, enfim, está todo mundo absolutamente preparado fisicamente. Não vai ser algo que deve interferir na partida. Os impactos reais, eles acontecem a partir de 2.300 metros de altitude. Como, por exemplo, o Inter encarou lá em Arequipa, no Peru, contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana em 2022. E foram efeitos bem leves ainda da altitude. Porque é a partir dali que começa, de fato, a impactar na bola, no fôlego dos atletas. 1.800 metros não deve ter nenhum impacto, não. A gente teve sorteio da Sul-Americana nessa segunda-feira. Que não adiantou nada para o Internacional. Porque o Inter não conhece os seus adversários de uma fase de playoffs, caso avance na fase de playoffs. O ponto é, se o Inter avançar, o Inter vai para uma repescagem. Onde enfrenta alguns dos terceiros colocados, alguns dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores da América. Só que esse casamento, ele é por desempenho. E o Inter ainda precisa saber o seu desempenho, precisa saber se vai classificar. Então, enquanto o Inter não sabe, nenhum confronto do playoff foi definido. Se o Inter passar do playoff, aí sim vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Também não tem como saber contra quem. É uma situação bem atípica do Internacional. Teve sorteio, mas para o Inter não significou absolutamente nada. Não se conhece nenhum adversário ainda. Para fechar, gente, eu quero falar de mercado de transferências. E trazer aqui duas situações que podem preocupar, ou podem ser legais, para o Internacional na janela de transferências do meio do ano e do final do ano. Primeiro eu quero falar sobre o Vitão. O Vitão, a gente sabe, já está falando aqui há tempos. O Vitão tem um pré-contrato assinado com o Internacional. Ele termina o seu contrato na metade do ano com o Shakhtar Donetsk, que já assina um vínculo que está assinado em pré-contrato, mas se torna efetivo um vínculo com o Internacional. Portanto, na prática, o Vitão é um jogador do Internacional. É um jogador com passe ligado ao Internacional. E o que vem se informando é que existe um interesse do Betis de comprar o Vitão do Inter em julho. E que essas propostas chegam a 10 milhões de euros, que é o valor pedido pelo Internacional para o jogador. O interesse do Betis está grande no Vitão, está forte no Vitão. E se tem essa expectativa de que o Betis possa chegar com uma grande proposta, 10 milhões de euros, gente, é uma baita proposta. Dependendo de como o Inter vai definir no seu contrato o percentual do Vitão, daqui a pouco o Inter pode ficar com 50% e é 5 milhões de euros que o Inter tem. E aí 50% fica para o Vitão, 5 milhões de euros para o Vitão, e o Inter não paga a luva para assinar esse contrato. É uma possibilidade, ou 70%, o Inter fica com 7% e o Vitão com 3%, está legal também. O Inter com 7%, mas eu não tenho a informação de quanto nesse pré-contrato está estabelecido de percentual para o Vitão e percentual para o Internacional. Mas 10 milhões de euros é o valor pedido pelo Inter, pela negociação toda. E o Betis estaria disposto a chegar nesse valor. Então, assim, a gente vai avançar até a janela de transferências com esse interesse do Betis, que deve esquentar a partir dos próximos dias pelo jogador do Internacional. E uma outra situação que a gente tem que trazer aqui é sobre o Fabrício Bustos. Eu falei recentemente, o contrato dele acaba no final do ano e existem gatilhos, de acordo com o staff do jogador, para que ele possa renovar o contrato automaticamente, mas o Inter precisaria fazer uma proposta pelo jogador e não teria feito ainda. E o staff do jogador tem confirmado, o André Arnã primeiro deu essa informação lá em São Paulo de que o Villarreal está interessado no Fabrício Bustos. E está interessado no Fabrício Bustos para ir de graça para o Villarreal, sem ampliar o contrato com o Internacional. Foi nesse molde que o Bustos saiu do IDPG e veio para o Inter em 2022, início da temporada de 2022. Então, a situação é que todo mundo já ligou o alerta ali, o Bustos já fez isso, será que ele vai querer sair de graça para o Internacional? O Inter no bastidor tem uma confiança sobre uma renovação contratual com o Bustos. Se perder o jogador, vai ser só no final da temporada. Mas é um embrólio contratual que vai começar a se desenrolar. Em especial, se de fato confirmar por parte do Villarreal esse interesse que é informado pelo staff do atleta a respeito do Villarreal pelo Bustos. Pode ser só para esquentar a negociação de uma renovação contratual dele com o Internacional, mas é uma situação que começa a ter os seus sinais de alertas ligados daqui para frente. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar odds dessa terça-feira do jogo do Internacional contra o Real Tomaiapo. Odde do Real Tomaiapo, 14. Empate, 6,66. O Inter está pagando 1,2. E tem os Odões da KTO. Total de escanteios, mais de 10,5. Está pagando 2,7. Inter, para vencer os dois tempos do jogo, 2,32. E o gol do Wesley está pagando 6,3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom a dupla porque tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve. Ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho